Bora galera, bem-vindo ao canal, vamos acompanhar aqui todas as informações do Flamengo, né? Lembrando que o Flamengo, nove dias aí de descanso, hoje e amanhã o Flamengo tá de folga, vai se representar segunda-feira e vai ter nove dias de preparação pra representação aí diante do Criciúma, tá bom? Jogo importante. Lembrando que o jogo contra o Internacional foi adiado por causa do último jogo aí da Copa do Brasil entre Internacional e Juventude, o qual eu tô jogando hoje, né? Pra decidir quem vai pra próxima fase. Inclusive, segunda-feira já vai ter o sorteio da Copa do Brasil pra ver quem o Flamengo vai encarar na próxima fase. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Cretos e direitos autorais da SPN Brasil, o link vai ter na descrição. Vamos ver análise e comentários, né? Também temos novidades, Felipe aí ganhou 3x2 aí com sub-20, né? Do Flamengo, o jogo herói, que perdi a 2x0 do Botafogo, acabou virando no finalzinho. Temos também informações sobre o Claudinho, que a mídia já tá desesperada, né? Que já tá contratado, falta só assinar. E outras informações importantes do Flamengo. Então, se quer ficar atenado, né? Sabendo tudo o que acontece no Flamengo, não se esqueça de acompanhar nosso canal, tá bom? Vamos pro vídeo. A história de completar ou não sete jogos do Campeonato Brasileiro, vai completar e vai fazer mais jogos. E a outra coisa, o pré-contrato foi feito pelo Palmeiras, entregue ao Gabriel e não foi assinado até este momento. Essa é a verdade. Então, diante disso, Mauro, ele dá aquela resmungada. Por que tem tantas mentiras? O que é que estão mentiras? Tudo que eu leio dele tá acontecendo. Ó, tem um contrato pra assinar com o Palmeiras, vai assinar ou não, se quiser, que ele falou. É, eu não posso responder pela imprensa inteira, eu confesso que assim, eu não li tudo que saiu em todos os lugares. É, alguma coisa, é, mas enfim, independentemente de ter notícia errada ou não, a gente entende... Entra num intervalo e depende dele. E pode virar titulado do Flamengo? Pode. Lógico que pode. O Gabigol não pode ser titulado do Flamengo? Depende dele. O potencial ele já demonstrou no Flamengo que tem, né? Ele e do técnico, né? Aí é que tá o problema. Ele e do técnico. O técnico vai ajeitar, por exemplo, ele jogar com o Pedro, como já aconteceu, né? Pedro e Gabigol e tal. Mas não parece ser a vontade do Tite, né? Com as opções que tem. Não, o Tite nem no melhor momento do Gabriel, quando ele era treinador da seleção brasileira, levou o Gabriel. Ele utiliza a sua opção só se estiver perdendo. Só quando tá perdendo. O Durival não tinha o Bruno Henrique na época, né? Tá, 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 descobriu. Não é que ele descobriu que dava certo jogar. Ele também foi uma necessidade, ele adaptou e deu certo. Mas foi uma necessidade que o Bruno Henrique tava machucado. Tendo o Bruno Henrique de volta, Cebolinha, Arias... Os quatro da seleção. Até os 15 jogadores pra entrar de titular antes do Gabigol nos times. E até mesmo, quando o Gabigol tava bem, assim, não jogando na função de nove, o Tite tava optando, o Lohan jogou vários jogos. E agora o Matheus Gonçalves que jogou, tirou o Lohan. Então assim, até mesmo da garotada, ele tá... Ele tava atrás. No momento, ele tá atrás. Fecha aí, Pascoal, esse Gabriel, que a gente tem que olhar os lances ainda do jogo. O Gabriel que entrou ontem me interessa. O Gabriel que entrou ontem me interessa. Eu gosto dessa ideia. Bruno ficou preso fixo, saiu pra jogar pra direita, saiu pra jogar pra esquerda, pediu bola cruzada, pediu bola trabalhada na frente da área, tentou botar os companheiros na cara do gol. Esse Gabigol me interessa. Esse aí interessa. Agora, não interessa o Gabigol parado, o Gabigol sem aquela aplicação. Parece que ele sentiu, né? O Gabriel sentiu definitivamente que ele tem ainda alguma coisa a mostrar no Flamengo. Ele ainda quer deixar uma boa lembrança no Flamengo. Porque depois de todos os acontecimentos, depois de todas as falas dos dirigentes do Flamengo, que mostravam claramente que não o queriam mais no time, depois da última fala do empresário dele, né? Não acertando uma possível renovação de contrato. E encaminhando em conversas com o Palmeiras o acerto pra ele jogar no Palmeiras, que seria nesse meio de ano. Mas como o Flamengo pediu 30 milhões e o Palmeiras ofereceu 6, o negócio ficou muito distante, não teve negócio, né? Não teve acerto. Então, no fim do ano, ele já tem um pré-contrato. Já falei pra vocês que o pré-contrato já foi entregue há uma semana e tanto. Só que ele não assinou ainda, né? Só que ainda não foi devolvido com assinatura. E nem precisa. Porque o que vale mesmo é o contrato definitivo que é assinado depois. Então, ele já sabe quais são as bases, o que foi acordado entre o Palmeiras e o representante dele, pra que ele venha jogar na próxima temporada no Palmeiras. Claro que isso tudo pode mudar, né? Porque a verdade no futebol não dura 24 horas. Que dirá seis meses. Olha aí. E essa verdade aí? É verdade ou é mentira que o Wesley foi empurrado e por isso mudou a direção da bola e ele acaba fazendo o gol contra? Tem áudio do bar pra gente ouvir, mas antes eu quero ouvir vocês. Eu quero ver ali se o cara tá tão perto dele assim pra empurrar. Ó, deixa eu ver. É. Tem que ser mais fechada essa imagem, né? Ah, isso aí também não me resolve que aí o cara já tá longe do Wesley. Aí fica longe. O Wesley que ontem jogou pela primeira vez valendo 200 milhões de euros numa multa, hein? Pensar que o Vinícius Júnior foi 44 e o Wesley aumenta o salário e tal. Aí teve essa infelicidade. Sondado pela Europa recentemente, né? Aí teve a infelicidade de fazer isso aí, né? Já que vocês estão querendo ver a imagem fechada, vamos ouvir então o VAR pra gente fazer o nosso debate na sequência, porque na imagem do VAR tem mais próximo ali pra entender o que aconteceu. Ou não. Roda aí pra gente. Ataque, ataque! Pra mim gol, pra mim gol, lipo, lipo. Contra ali, foi contra. Não veio a interferência nenhuma. A quatro baixa. Checando o gol. Ele checa lá, mas não foi não. Não, ah, para com isso, gente. Não, não tem influência ali, gente. Vai saber a força. Ele pôs a mão nas fósseis mesmo. Não, não, você não tem influência, gente. Fora! É esse daqui? Ele já botou o senso dele pra frente, olha lá. O Wesley não tem os três jogadores. O jogador do Flamengo também apoiou no seu debate. O Wesley, e a reação do Wesley não é de quem foi empurrão. Dani, vamos voltar naquilo que a gente estava falando ainda há pouco, que o jogador se joga. Se o Wesley cai no chão, a interpretação do pessoal do VAR é que o empurrão foi forte. Ele não caindo no chão, só encostou a mão. Porque você não tem como medir a força daquela mão. O Eric também vai com a mão nas costas do jogador do Fortaleza. Quem é que está ali? Não dá pra ver, eu não consigo definir quem é que vai na bola. Acho que é o centroavante. O Wesley vai na bola do jeito que ele queria, independentemente desse empurrão, só que ele foi infeliz. É, eu acho que houve uma infelicidade. E você vê a carinha que ele faz, ele não reclama. Ele disse que o Djalminha falou já estava valendo ou ele falou a imagem rolando ainda. Ah, já estava valendo. Então o pessoal em casa já discutou. Ainda bem que eu não falei nenhuma besteira. Eu não tenho dúvida se estava valendo ou não o que a gente estava falando aqui. Mas é um bom ponto, né? Mas assim, se o árbitro também fosse guiar na reação do jogador, Djalma... Não, não é na reação. A mão está clara nas costas. Não está a mão ali, clara a mão nas costas. Mas você não sabe a força que foi essa mão. Agora, se o atleta cai no chão, é sinal que empurra a força. Sim, mas o Eric Pulgar está com a mão nas costas do atacante do Fortaleza também. Então se marca uma coisa, em testes teria que marcar a outra, né? Não, o lateral do Flamengo, ele foi na bola. Ele foi na bola. Ele foi. E aí ele recebeu a carga. É o Lucero que está na jogada, assim, no... Agora, aí tem cidade da carga. É o Lucero que vai na bola. Se eu estiver errado, me corrija. Eu acho que é ele, sim. O Fabrício fala que é ele. Veja que é o Lucero. O Lucero vai na bola, tem a mão aqui... Quando ele encosta a mão nas costas do Wesley, o Wesley abaixa, assim, o corpo. E aí o Pulgar também está com a mão nas costas dele. E a reação da defesa do Flamengo, inclusive do próprio Wesley, olha aí. Não é de indignação porque foi empurrado. Senão todo mundo iria reagir. Isso conta muito. Conta muito. Os guapos olham ali e veem que o cara falam. Pô, o cara deu as águas. Lógico. Não voltando... Desculpa, né? Pode falar. Mas voltando do jogo do Corinthians, do São Paulo, ontem, eu vendo o jogo, na princípio, eu achei que não foi mão pela convicção do Paulinho. Eu vendo o jogo que o Paulinho já sai... Ele não titubeou um minuto. Porque o cara, quando toca com a mão, ele dá aquela titubeada de comemorar, dá aquela olhadinha para o Bandeira, e ele estava muito convido. E aí o Wesley também não... E o Wesley não fez nada aí, eu acho que... A curva da bola, a curva da bola prejudica o Messi. Quando encosta a mão, ele... Ele não consegue cabecear para fora e cabecear para trás, mas teve a mão ali? Teve, mas não acho que foi o suficiente. Ele conseguiu pular do jeito que queria e foi infeliz, porque a bola faz uma curva e aí quando ele cabeceia, ele não tirou e ele não reclama do... Agora, o jogador de bola não fala nada... Nessa hora, ninguém fala nada com ninguém, né? Ele só olha. Repara, o olhar da defesa, todo mundo olhou para onde? O que é uma pena, né? Porque ele melhorou muito defensivamente nos últimos jogos. Não tirou uma bola dentro do gol, hein? Não jogou muito bem. Ele jogou bem. No último Flamengo, ele jogou bem e muito injusto culpar o Wesley por isso. Eu vou me antecipar nesse lance aí para ser rápido, que é o seguinte, para mim, não percebo claramente que toca, mas acho muito difícil que o Pedro se jogasse, errasse o chute se não tivesse tido alguma interferência. Mauro Naves ia ser igual a mim, é confiar no jogador, está vendo? Eu, eu, nessa jogada... Não, não, nessa jogada... O Jalminha no filme aqui, o cara falou que se joga mais que o Neymar, não confia. Nessa jogada aí, eu estou com o Mauro também, eu acho que o Pedro não ia errar a bola com ela dominada. A bola está... E ontem, vendo a transmissão, eu ouvi o Grafite falar o seguinte, que quando o jogador está em alta velocidade, tendo o toque, calçando por trás, é muito difícil manter o equilíbrio. Vê se o pé do Pedro pega na coxa do jogador. O Pélote constrangedor de ser marcado. Ela vê se pega na coxa, gente. Mas, olhando ali... Na coxa do jogador que está atrás, não. Vê se o pé dele não pega na perna ali, em cima do jogador do Fortaleza, que atrapalhou. Na parte de cima. Na hora que ele levanta para chutar? É. Vê por trás, no outro ângulo. Passa, passa. É ele que bate o pé, né? Ele bate o pé na parte de cima. Eu acho que não, eu acho que o pé do cara pega no pé do Pedro. Repara só. Não, não nesse ângulo. No ângulo que o Pedro está de costas. O Pedro chuta ou nada. O Pedro erra o chute e cai, gente. No ângulo que vê o número... Não tem toque nenhum. Não tem como ele errar esse chute sem nenhum toque, Pascual. Não tem toque. Se colocar no outro ângulo... É constrangedor marcar um pênalti desse, gente. Pascual, Pascual, dá olhadinha o pé do Pedro aí, nesse ângulo aí. É isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Pascual também, às vezes, exagera, né? Eu não concordo com a falta lá no Wesley. Para mim, foi uma situação mal. Até o Tite reclamou na coletiva, mas, sinceramente, não tem para que reclamar. O Flamengo não foi bem. Independente de ter dado o pênalti ou não ter dado, o Flamengo não jogou bem. Não mereceu ganhar o jogo. Primeiro tempo, até a gente entende, né? O Flamengo foi intenso depois que o Fortaleza conseguiu aquele gol contra do Wesley. O Flamengo foi para cima, só deu o Flamengo pelo tempo. Mas, no segundo tempo, tem bem a dizer, morreu, né? Esqueceu. O tempo teve um apagão. Parece que se organizou todo. E foi justa a vitória do Fortaleza. Venhamos, acompanhamos, né? A vitória do Fortaleza foi justa. Então, independente disso, o Flamengo não mereceu ganhar, tá bom? E vida que segue. Vamos ficar discutindo aqui por arbitragem e tudo mais. Temos informações aqui importantes. Inclusive, sobre até o Claudinho, né? Que já está confirmado já. Novo jogador do Flamengo. E já tem até alguns veículos de imprensa aí bem desesperados com isso. Porque o Flamengo tem um meio campo de peso, né? Muito... Dá muito medo de muita gente, né? Agora, Claudinho, Arrascaíta e Delacruz. Só esses três. Tirando aí o Pulgar, o próprio Gerson, né? Faz um estrago grande, né? No Flamengo. E tem muita gente aí já... Revoltada, né? Com o poder de compra do Flamengo. Com o poder financeiro do Flamengo. Dizendo que é de flip-play financeiro, não sei o quê. Mas vocês sabem como é que funciona essas coisas. Eu não concordo, né? Tá bom? Tem a ver com isso. O Flamengo fez o dever de casa. Né? Né? Agora, né? Há um bom tempo. O Flamengo vem se estruturando. E hoje tem o poder financeiro que tem. E depois tem ajustado sua casa. Não como os outros aí, né? Que chegar agora já veio prometendo Deus o mundo. E tá aí o time como tá, né? O caos que tá. Todo dia, toda semana é um caso de polícia. Jogador que sai sem pagamento. Vocês sabem do que eu tô falando. Não só esse, mas tem outros clubes também no mesmo problema. Em vez de fazer o dever de casa, né? Pagar as contas, reestruturar. Não. Querem já contratar celebridades com um buraco enorme dentro do clube. Tá certo? E temos aí o Claudinho que vem essa semana. Lembrando que o jogo de despedida dele é hoje. Contra lá na Supercopa da Rússia. Zenit e outro time que eu não lembro agora o nome. Que tá disputando a Supercopa. O qual o jogador vai fazer o jogo de despedida, né? Fizeram até toda aquela agência de marketing e tudo mais pra esse jogo de despedida do jogador. Inclusive o próprio Zenit já tem outro jogador que vai se substituir, né? Que tá antecipando a compra desse jogador pra poder substituir o Claudinho. Tivemos também ontem, né? A vitória do Flamengo de virada por 3x2 em cima do Botafogo. O Flamengo perdia 2x0. Inclusive o treinador é o Felipe Luiz, né? O grande Felipe Luiz, que agora é no Sub-20. Ao qual vai comandar o Flamengo na final do Mundial desse ano. Que vai ser agora no próximo mês de agosto. Flamengo e Olympiacos de Grécia, né? Sobre o final do Mundial do Sub-20. Inclusive o Flamengo não tem esse título, né? Vai ser um título não só pro instituição Flamengo, mas também pro próprio treinador Felipe Luiz. O Flamengo precisa muito desse título. E vai ser um jogo fundamental aí pra ele, tá bom? O Flamengo ganhou 3x2 virada do Botafogo. Perdeu 2x0. O time conseguiu no finalzinho fazer o 3x2, né? Foi um jogo muito emocionante, um jogo muito bom. E o Felipe Luiz, a cada dia que passa, né? Tá mostrando seu trabalho, que aprendeu não só com o JJ, mas também com outros treinadores. Tanto da Europa como aqui no Brasil. E tá começando a demonstrar o seu verdadeiro trabalho no Sub-20 do Flamengo, tá bom? Temos também o Varela, que tá fora do... Lembrando que o Uruguai, como não foi pra final, vai disputar o terceiro lugar agora contra o Canadá. Já tínhamos a confirmação do De La Cruz, que tinha sido tomado o amarelo, né? Tinha ficado fora do jogo dentro do Canadá. E agora o Varela que tomou expulsão depois daquela confusão pós-jogo contra a Colômbia, né? Teve até caso de FIFA, tava no meio investigando e tudo mais. Foi uma briga muito feia da pós-partida. E o jogador tava nessa entrada aí, né? Nessa atenção aí da FIFA, era o Valera. Mas até o momento vai ser só suspenso mesmo. Depois de tomar o cartão vermelho, depois do jogo. Diante da Colômbia, tá certo? Lembrando que o Flamengo fogou ontem... Perdão, o Flamengo fogou hoje, né? Sábado e fogou amanhã, domingo. Vai ter dois dias de folga. E segunda-feira o TMC reapresenta. Eu não sei ainda se vai dar tempo dos jogadores do Uruguai virem, né? Na segunda-feira. Já que o jogo do terceiro lugar é amanhã. E vamos ter aí o Varela, o Matinhazinho, o próprio Arrascaeta e o De La Cruz. Não vai dar tempo, a questão da logística e tudo mais. Mas se não, eu creio que só na terça-feira que eles vão se representar ao elenco do Flamengo, tá bom? O Flamengo vai ter nove dias de preparação pra o jogo importante dentro do Cruciúma. O Flamengo joga essa semana, né? Em virtude do próprio Internação, eu tô jogando hoje dentro da Juventude. Jogo atrasado pra decidir quem avança na próxima fase da Copa do Brasil. E eu creio que segunda-feira já tem um sorteio da Copa do Brasil, tá bom? Pra saber qual o Flamengo vai pegar na próxima fase da Copa do Brasil. Certo? Então o Flamengo tem nove dias de descanso, preparação, recuperação. Até os jogadores que estão machucados, né? Como... Inclusive o próprio Cebolinha já voltou a treinar, tá bom? Tava em transição, mas já tá entregado o elenco, a gente viu no treino de ontem. E falta agora só o Bruno Henrique também voltar. O Igor Jesus também tá de volta. E vamos ter aí todo o time à disposição do Tite pra esse jogo importante diante do Cruciúma. O jogo vai ser dia 20, né? O Flamengo vai jogar agora dia 20. Lá em Brasília, diante do Cruciúma. Vamos ter casa cheia, né? Inclusive os ingressos já foram... Já iniciaram a venda de ingressos pra esse jogo. E o jogo muito importante pro Flamengo voltar a tentar votar a liderança do campeonato. Certo? Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like e se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais do SPEN Brasil. O link vai estar na descrição. Valeu.